Bom dia, boa tarde e boa noite, já que a gente tá no YouTube, né? Então, pode ser qualquer momento de madrugada, se for muito tarde, vai dormir, vai descansar, porque descanso também é importante. Meu nome é Gabriel Marcondes, eu sou um dos líderes da 2030, a banda da Mocidade de Pinheiros, e nós somos o MP3, o podcast da Mocidade Presidente de Pinheiros. E hoje a gente tá com um convidado muito especial, mas antes eu queria que os nossos co-hosts se apresentassem, eu queria começar aqui do meu lado com a Rachel, ou Raquel, ela vai tirar essa polêmica pra gente. Oi, gente, eu sou a Rachel, mas vocês podem me chamar de Raquel também, mas eu prefiro a Rachel. E eu faço parte da diretoria da Mocidade, eu sou vice-presidente, e também tô ajudando na área do louvor da Mocidade, e é uma honra estar aqui hoje com essa galera, pra bater um papo. Massa. Com a gente também, João, por favor, João, é presente, fala o que você faz aí. Oi, beleza. Meu nome é João Pedro, João Pedro Bettini, e eu junto com o Marcondes, a gente é parceiros na liderança do louvor da Mocidade, inclusive a Rachel é da diretoria, ela também faz junto com a gente esse trabalho, pros jovens, mexendo com o louvor dos jovens, e acho que é isso, gente. Legal, e hoje, nosso convidado especial, uma alegria estar contigo aí, Samuel Nóbrega, nosso pastor, pastor da Igreja Presidiana de Pinheiros, hoje um dos conselheiros, né, da música de Pinheiros, então tem sido responsável por manter tudo de maneira responsável, com uma boa teologia. Se apresenta um pouquinho aí, Samuca, fala um pouco com a gente aí, alegria você com a gente hoje. Muito bom, obrigado, Marcondes, é uma alegria estar com vocês aqui, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos acompanha, é uma alegria. Eu sou pastor aqui, auxiliar, aqui na Igreja Presidiana de Pinheiros, também sou professor de ensino religioso lá no Mackenzie, e tenho atuado aqui na área da música também, ajudando aí a fortalecer os grupos, pastoreando, então a gente tem bastante trabalho aqui, ainda mais com esse projeto do Galpão, a gente vai ter que intensificar aí os nossos esforços. Legal. Uma alegria estar aqui. Mas, será que você pode dar spoiler? A gente vai tentar arrancar o máximo de spoiler possível hoje aqui sobre o Galpão. Samuca, eu já queria começar, assim, fazendo aquela pergunta clássica que a gente sempre ouve na igreja, qual a grande diferença entre o louvor e a adoração a Deus? Muito bem. Se é que existe, né? É, vamos tentar, né, responder aí. Mas, assim, o louvor é uma consequência da adoração. A adoração é algo mais amplo. A adoração tem a ver com o nosso coração, né? O ser humano é um ser humano que adora. Nós adoramos alguma coisa, todo ser humano. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, o ser humano sempre vai adorar alguma coisa. Se não adorar a Deus, vai adorar as riquezas, vai adorar as tecnologias, vai adorar a sua família, né? E quando a gente fala de adoração na perspectiva bíblica, a gente está falando de um coração que foi transformado por Deus. E, portanto, agora, esse coração, ele vai se voltar pra Deus com todo o seu ser. A gente conhece, a gente tem um amigo em comum aí, né? O Nelson von Milker, ele costuma falar que adoração é o estilo de vida, né? Porque adoração tem a ver com tudo que a gente é. Então, quando a gente fala sobre amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, a gente está falando sobre você adorar a Deus com tudo que você tem, né? E quando a gente chega pro culto, o culto é uma consequência desse estilo de vida voltado pra Deus. E aí, entra o louvor, porque louvor é elogio, louvor tem a ver com você exaltar ao Senhor. Então, o louvor é uma consequência da adoração, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, vamos adorar a Deus. Claro que ali no momento de culto é um momento de adoração, mas não só ali, né? Eu adoro a Deus trabalhando, eu adoro a Deus no meu estudo, quando eu estou ali me dedicando, eu estou fazendo isso pra Ele, pra glória dEle. Então, adoração é algo mais amplo, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com priorizar a Deus em tudo na nossa vida. Legal. E como ministro de louvor, você que é um ministro de louvor, qual a responsabilidade de um ministro de louvor e o que significa ser um ministro de louvor no seu entendimento? Muito bem, muito bem. Tem muita gente que coloca ministro de louvor num pedestal, né? Mas o ministro de louvor nada mais é alguém que está ali no culto, servindo a comunidade, promovendo o louvor congregacional. Então, ele é alguém ali que vai incentivar a igreja a adorar a Deus, a louvar ao Senhor. Então, ele é alguém muito importante, não só durante, mas também no pré ali, né? Nas escolhas das músicas, no que vai ser cantado ali. Ele olha, no caso aqui na IPP, a gente tem as liturgias, o pastor Arival sempre manda, né? Então, o ministro de louvor tem que estar atento a essas questões e a ideia ali é que ele sirva como alguém que vai incentivar a igreja a cantar canções bíblicas que exaltem o nome de Deus, que falem da pessoa de Jesus Cristo, que falem da obra de redenção. Então, ele é alguém que está ali para servir, servir a igreja. Se não serve, né? Então, não tem por que ter um ministro ali, né? O ministro tem que estar ali realmente para ajudar a igreja, o que é muito diferente de um, sei lá, de um cantor que está numa apresentação, né? É bem diferente, o ministro é alguém que está ali exatamente para elevar a igreja ao louvor ao Senhor. E um desafio que a gente tem, e aí a gente partilha isso diariamente, eu, Bikini, a Rachel, com a mocidade, eu imagino que isso aconteça com você também, é o desafio de conseguir ser didático através das canções, né? Então, a canção, no fim das contas, infelizmente, por um lado, porque cada vez menos as pessoas leem a Bíblia, cada vez menos as pessoas buscam entendimento através da palavra, Então, muitas vezes as canções, elas acabam virando a Bíblia de muita gente. E, é claro, a gente como ministro de louvor e a gente com essa responsabilidade, a gente precisa muitas vezes pensar em ser didático e ensinar através das canções também. Então, quando a gente repete alguns elogios que a gente vai encontrar na palavra, quando a gente traz o próprio texto ali, a gente canta o próprio texto, né? Existe essa importância, né? De ser didático e de ensinar. E como você vê isso? Que não é uma dicotomia, mas esse equilíbrio entre a exaltação a Deus e o ensino à igreja, sabe? Sim, sim. Eu olho para os salmos. Você vai ver os salmos na Bíblia, que são poesias, que são canções. E você tem diversos tipos de salmos. Você tem os salmos de exultação ali, de alegria, de gratidão. Você tem os salmos didáticos, que vão ensinar a respeito de Deus. Você tem salmos ali de lamento. Muitas vezes a gente perdeu essa ideia, essa postura de você lamentar diante do Senhor, de você chorar diante de Deus. Está lá, está nos salmos ali. A gente não precisa nem inventar a roda. Está ali tudo. Então, quando a gente olha para como o salmista compõe os salmos, a intenção dele didática, a intenção de alegria, de gratidão, a gente se baseia ali na palavra. A palavra é a nossa base. Então, onde a palavra fala, eu vou ouvir. Onde ela não fala, porque a gente vê muitas vezes no louvor pessoas criando algumas posturas que não têm nada a ver com a Bíblia, que muitas vezes trazem até confusão no meio do povo de Deus. Então, eu fico com a Bíblia. E o livro de salmos é um livro que me ensina muito sobre você cantar sobre Deus, cantar a respeito de Deus, sobre você cantar em comunidade, olhando um para o outro aqui, a respeito das grandezas de Deus. Então, concordo com você. Essa função didática também existe, ela é importante. E a Igreja de Pinheiros tem uma preocupação forte com isso, né? Porque eu tive a experiência já de participar de outra igreja e, por mais que você tinha uma avaliação, você não tinha, talvez, critérios tão objetivos, tão bem delimitados. E quando eu entrei aqui, comecei a trabalhar com louvor, eu comecei a perceber que dá a importância de você ter critérios mesmo. Então, ser cristocêntrico, ser, enfim, congregacional para culto, ser... Eu não lembro qual que é a palavra que eles usavam, mas eu sei que tem a ver com didática, não sei se... Mas tinha a ver com ensinar, né? Eu ensino, enfim... A gente canta a palavra, né? Então, é mais uma forma de você ensinar a respeito da palavra de Deus é cantando. É verdade. Lutério que dizia que a música é importante, porque muitas vezes a pessoa não vai lembrar do sermão, mas da música ela lembra. Exato também. É? Então, a música é importantíssima. Muito bom. E falando um pouquinho de você, assim, o seu chamado é um chamado, é uma vocação pastoral, né? Mas quando que essa vocação pastoral, ela se encontrou com a música, a música veio antes, o chamado pastoral veio antes? Como é que é essa história aí? Cara, então, assim, primeiro, eu estava na igreja, né? Como todo mundo, meus pais se converteram. Então, quando eu nasci, eu já estava num ambiente cristão. E, assim, sempre gostei muito de ensinar, né? De falar na frente, assim. Eu acho até engraçado, porque eu, no dia a dia, eu sou um cara mais tímido, assim. Não sou um cara de extrovertido. Mas, na hora de estar lá na frente, eu sempre gostava de falar, de ensinar, né? E, então, na igreja, eu fui desenvolvendo o meu ministério nessa área de ensinar, ensinar as crianças. Eu tenho um canal até no YouTube com músicas infantis, de ensinar a palavra de Deus para a criançada, né? Então, fui criando, fui crescendo nesse meio, né? Então, meio que a música e o ensino ali estavam muito juntos, né? E as pessoas olhavam para mim e falavam realmente que, poxa, eu vejo um pastor aí. Eu vejo um pastor aí. E, então, com o tempo, por essa confirmação externa e interna também, porque não adianta nada. As pessoas verem em você uma vocação e você não se sentir vocacionado, né? Então, é algo que me dá muita alegria de fazer, né? De você pastorear, de você também estar na área da música. E aconteceu. Aí, eu fui crescendo. Com 12 anos, eu mudei para uma escola, né? Uma escola presbiteriana. Ali, comecei a desenvolver um trabalho também, chamando a galera. Na hora do intervalo, a gente cantava. A gente até colocou um nome, que hoje eu não gosto mais do nome, mas o nome existe até hoje. Chama Recreio Creio. Mas, na época, era um nome... Uau! Que nome legal, né? Tipo Impacto com N e tal. Uns negócios assim. Negócio da hora. E aí, a gente foi ali servindo a Deus e trabalhando. Aí, eu fui para os acampamentos. Então, aprendi muito ali, né? Então, o acampamento me formou muito. Porque, no acampamento, eu não era o cara que cantava só. Era o cara que estava no quarto, sendo tio de quarto, lavando banheiro, lavando louça. Estando ali na gincana, interagindo com o pessoal, né? Então, galera aí que de acampamento, por favor, né? Vamos estimular aí, porque acampamento forma a galera. É muito importante, né? E aí, eu fui formando. Eu conheci um missionário, né? Que é o Maurão. Não sei. Você conhece, né? Não conheço. Na minha adolescência, ele fazia uns bonecos e tal. Então, eu tive um contato muito grande com ele. E o Maurão me abriu a mente para a questão da criatividade. De que eu poderia fazer, trabalhar no reino de Deus de maneira muito criativa. E se você conhecia as músicas dele, tem um tom de humor. O cara é fantástico, né? E aí, aprendi muito com ele. E também aprendi a questão de acompanhá-lo, assim. Ele tocava, sei lá, lá no acampamento. Ele só falava, me maior. Você tinha que seguir o cara, se virar. Então, eu aprendi muito essa questão de me virar. E a música ali foi sendo estimulada, né? Dentro de mim. E o pastoreio também foi junto. Porque eu estava no ensino médio, já estava com a galera do Kairos. Que existe até hoje, lá no Mackenzie, né? Rachel, você fez parte, né? Fiz parte. Lá no Mackenzie. Muito bom. Então, a galera já me via como alguém ali. Um líder, né? Um futuro pastor e tal. Eu lembro até que quando eu terminei o ensino médio ali. Um professor que nem era cristão. A gente sabia que ele não era. E ele falava, não, cara. Você tem que ser pastor. Você tem que ir pra... Aí eu falei, caramba. Até o cara que não é crente está falando pra eu ser pastor. Então, é uma confirmação muito... Você estava fugindo muito? É. Eu só estava entendendo. Ah, eu achava que... Eu pensei assim, ah, vou fazer jornalismo e tal. Porque é comunicação. É algo que eu gosto. E aí, pra mim, Deus me conduziu diretamente pro ministério. Então, não é uma regra. Tem gente que precisa passar por outras experiências. Às vezes, vai estar no mercado de trabalho e depois vem pro ministério. Mas, no meu caso, eu entendi assim... Cara, se eu for pra jornalismo, eu vou estar dando voltas, assim. E aí, eu vou perceber que, cara, eu devia ter ido pra teologia. Devia ter ido pro ministério, pra onde Deus me chamou. Então, foi assim. Então, desde então, eu tô aí. Aí, passei por esse... Vim pra igreja presbiteriana. Passei pelo presbitério, avaliação do presbitério. Aí, nesse meio, fui fazer filosofia. Porque eu tinha essa ideia de querer dialogar com o não-crente. Como professor de ensino religioso. Meu, o cara que não é crente, ele olha pra essa matéria e ele fala... Meu, vai vir um padre me catequizar. Então, o cara não quer saber. Então, a minha ideia era, como é que eu posso dialogar com o não-crente ali? Com aquele aluno do ensino médio que não quer saber de Deus? Então, eu fui também recorrer à ferramenta da filosofia, né? Legal. E você trouxe um ponto que eu considero bastante importante. Eu venho de uma igreja pequena também. E eu vivi algo bem parecido no sentido de... Ah, precisa tocar? Vamos tocar. Precisa fazer isso? Vamos fazer isso. Precisa fazer aquilo? Vamos fazer aquilo. Então, a música e aí o Ministério de Louvor, ele não estava no centro, né? No fim das contas, ele fazia parte de uma série de serviços. Que a gente fazia a Deus através da igreja e pra igreja, pra os irmãos da igreja. Então, serviço, né? Então, é um ponto que talvez seja um ponto de choque, muitas vezes. E aí, isso vai acabar misturando um pouquinho com o ego. Vai acabar misturando com o fato de... Ah, porque eu sou músico, eu tive que estudar o meu instrumento. Então, já que eu tive que estudar o meu instrumento, eu tenho um conhecimento maior do que o irmãozinho que não estudou o instrumento. Então, eu sou especial. Sim. Mas, na verdade, não é isso. Então, como é que você vê essa supervalorização do músico? Tipo assim, ah, se ele vai tocar na igreja no domingo, então isso daí é músico mesmo. Ah, essa pessoa canta muito. Nossa, é o cantor. Sim. Esse daí é o, nossa, o guitarrista, sabe? Como é que você vê essa questão de serviço e ser visto, sabe? Eu queria muito usar esse... Tava esperando o momento certo pra usar esse... Tipo Hernandes, né? Que tem umas sacadas boas, né? Então, quando eu entrei aqui no Ministério de Música, como conselheiro, que foi esse ano, janeiro, teve até um irmão da igreja que falou, cara, você pegou justo o Ministério de Música. Ele falou assim, foi o Ministério que o diabo inventou, cara, você vai... Pegou justo esse Ministério. Porque, assim, na música tem a questão da vaidade, né? Porque música trabalha com as emoções, com o sentimento, com expressão ali. Você tá lá na frente. Você tá lá na frente, meu. Um monte de gente quer ter o microfone ali pra você, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo com o nosso coração. Agora, antes do cara querer estar ali no Ministério de Louvor, o cara tem que ter esse coração de servo. Porque no corpo de Cristo nós somos servos. Hoje Deus me chamou pra música. Mas pode ser que amanhã não. Amanhã seja outra coisa, né? E amém. Porque no reino a gente tem que... A gente tá servindo. Servindo a Deus, né? Então, é algo de sondar o coração. Uma das coisas que eu até tento evitar agora é ver comentário no YouTube depois do culto, né? Porque, assim, às vezes eu olho os comentários lá, o pessoal... Glória a Deus, tal, que bênção. Mas tem hater. Aparecem os haters. E o pastor Arival pediu ao Samuel, cuida do culto de quarta-feira. Eu tava super animado. Falei, meu, vou cuidar do culto de quarta-feira. Vai ser bacana, tal. Aí teve um culto lá que teve um hater. O cara escreveu um texto enorme, tudo errado. E aí falou lá, meu, é o pior culto da igreja. O cara falou um negócio assim. Aí eu falei, meu, vou parar de ver comentário. Porque meu coração não pode se pautar por isso, né? Pela aprovação, pela aceitação, né? Às vezes, do ponto de vista humano, tá tudo bonito e Deus não tá se agradando, né? Então, eu acho que, assim, você estar na igreja fazendo qualquer coisa, inclusive no louvor, tem que ter esse espírito de serviço, de servir. Eu tô aqui pra ajudar. Se não precisar, eu vou fazer outra coisa. Porque na igreja, trabalho não falta. Exato. Você aí que fala assim, ah, eu não sei o que eu faço na igreja. Meu, o ministério aqui das crianças precisa, cara. São 300 crianças no domingo e tem que dar conta, né? Não falta, né? Então, assim, eu vejo que o serviço tem que estar presente, tem que tomar cuidado com o coração. A questão da vaidade também, ela é muito presente. Porque a arte, você, Marconde, você sabe muito bem que você é da área. A gente tem também que trabalhar o nosso coração, pedir pra Deus sondar. Porque, cara, é muito fácil. É muito fácil. Acho que é o tempo todo também, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, assim, de... Cara, às vezes você tá ali e você fala, pô, esse negócio aqui ficou legal. Ou então, por exemplo, você fez um louvor que naquele dia ficou muito bom, assim, humanamente falando. Sim. E aí você fala, pô, hoje ficou bom. Aí quando você se toca, assim, cara... E por que que eu tô falando que hoje tá muito bom, o da semana passada que talvez não foi bom, mas será que eu devia estar fazendo essa avaliação? Ou será que eu devia estar simplesmente, assim, não analisando por esse lado, né? Não que a gente não precise também analisar a qualidade também, mas... Sim, a estética é importante. E lembrar também que, cara, o critério de Deus é diferente do nosso. Porque Deus vê o coração, né? Igual na escolha de Davi pra ser rei. Davi não tava ali nos candidatos, né? Ninguém queria. O cara não tinha o perfil esperado, né? E Deus, cara, o critério de Deus é outro. Ele olha o coração, ele vê a realidade. Diante de Deus a gente não esconde, né? Diante de Deus a gente não finge. Então é importante a gente lembrar disso, né? Como é que tá a minha vida com Deus? Aí já entra até num outro assunto de você cultivar a sua vida com Deus no secreto. Não que a gente é perfeito, que a gente é... Não, não é isso. Mas a questão de você, cara, não tornar ali o momento de louvor, o ministério de louvor como um teatro, né? No sentido de que, ah, tô lá encenando, vou cantar umas músicas e tal, vamos emocionar um pouquinho e depois a vida segue normal como se, cara, se fosse só uma apresentação, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com o coração, né? Isso que você falou sobre os comentários de YouTube e tal, isso é... Eu sempre costumo dizer que, principalmente pra pessoa que canta ou toca, eu encorajo que a pessoa reveja o culto se ele for transmitido. Então aqui em Pinheiros o culto é transmitido. Eu encorajo que reveja pra, assim, entender tecnicamente mesmo, assim, ó, isso aqui eu posso ajustar, nesse momento que eu falei, eu posso ajustar nisso. Porque no fim das contas, a gente, como ministério de louvor, a gente tá auxiliando a igreja a louvar a Deus aqui no mundo, né? Então qualquer coisa que a gente faça que saia desse eixo, a gente começa a atrapalhar. Então tem essa parte técnica, digamos assim, também, né? É, que não pode desconsiderar, isso é outro ponto. Porque tem a galera lá espiritual, né? A gente vê muitas vezes, o cara, não, eu sou espiritual, eu sou um adorador e a pessoa não se preocupa em cantar afinado, violando um tom, né? É, a pessoa tá esgoelando, tá miando lá. Então a técnica, ela é importante, né? É, o reverendo Augusto Nicodemus, ele até postou que Deus não vai usar pastor preguiçoso. Então o pastor tá lá, ele vai ensinar a igreja, ele tem que se dedicar. Da mesma forma, a equipe de louvor tem que se dedicar à música, treinar, ensaiar, ver o que precisa melhorar. Aqui na igreja a gente montou uma equipe, né, de pessoas. A gente tem o Flávio Regis, tem a Débora, tem a Luzane, que são pessoas que estão ali pra nos auxiliar, né? Pra falar, olha, muda isso, ó, isso aqui não tá legal, você precisa ensaiar isso, precisa treinar isso. Porque também a técnica, ela é importante, ela é fundamental. Legal, massa. Cara, a gente tem uma história, é, tipo assim, com esse negócio de comentário. Uma das primeiras vezes que a gente tocou, meu irmão era pequenininho, né? Não sei se você lembra quando a gente começou, já foi... Ah, bem pouco. Poxa, faz uns quatro anos, assim, não, quatro anos? É, porque foi 2019, aí a gente tocou não sei o que, não sei o que. Aí, cara, depois do culto, a gente foi ver os comentários. Aí tinha um comentário lá da uma senhora tão pequena, o tecladista tão pequenino e já louvando a senhora. A gente zoou até hoje. Gente, não, os comentários são os melhores, assim. Mas essa questão que você falou, né, Samuel, tem muito hater também, gente. E por isso, parei também de ver, não que o pessoal fale mal sempre, mas assim, até nessa questão... Fala assim, não. Mas até nessa questão do ego mesmo, né? Às vezes, assim, a gente começa a ver muito comentário, tipo, nossa, glória a Deus, melhor grupo, não sei o que. E isso, tem que tomar muito cuidado, né? Porque qualquer coisinha é o nosso coração, né? Não, e até algum comentário negativo, assim, é muito fácil alguém falar alguma coisa e te desestabilizar a tal ponto que você fala assim, não, não quero voltar. Isso, e dá uma insegurança, né? Exato, total. Aconteceu uma vez, a Rachel, ela ficou me zoando muito nesse vídeo. Inclusive, a gente tava falando sobre isso antes, é... Será que a gente comenta? Pode comentar? Vou comentar. Eu tô doido pra falar disso mesmo. Um dia que eu cantei de bermuda. Mas o que acontece? Alguns interpretaram como samba canção. Mas tudo bem. Exatamente uma bermuda. Se fosse uma bermuda nessa boquinha. Eu acho que você podia explicar pro pessoal, porque o pessoal assistiu, né? Viu lá e tal. O que que é esse cara cantando de samba canção? A Rachel tava tirando foto nesse dia e ela ficou, tipo, toda hora, eu vou tirar foto de você. Não, é bermuda. Gente, tinha que tirar, não tinha como... Ó, a gente vem aqui cedo, a gente ensaia desde muito cedo, às vezes tá muito quente, já vem de bermuda, ensaiamos de bermuda, beleza, vou trocar de roupa depois. Tava com minha bolsa, com minha calça, tudo certinho, bonitinho. Onde tá minha bolsa? Sumiu. E faltando, e assim, a gente passou o som, faltando cinco minutos, vai começar, vai começar o culto e tal, vou correr. Cadê minha bolsa? Cadê minha calça? Eu, nossa, eu vou tocar de bermuda. Vou barar a calça de cara mesmo. Certeza que foi de propósito. Alguém viu? Não, e sempre a gente cantava, ali no templo, a gente cantava não em cima da plataforma, a gente cantava embaixo, né? Sim. Nesse dia, alguma pessoa genial falou assim, vamos todo mundo lá em cima. Eu, não, eu tô de bermuda. Mas foi isso que aconteceu. Então, ó... É que teve a mudança, né? O pessoal começou a cantar em cima, né? Exato. E aí, assim, o pessoal não perdoa nos comentários. As pessoas não param e pensam assim, ah, talvez o irmãozinho acordou cedo, ele ensaiou, ele tá ali servindo a Deus. Não, o pessoal não vai falar isso. Não, que irresponsável. Que sei lá o que... Eu falei, ah, eu mereço porque, assim, eu não devia ter perdido, né? Fazer o quê? Não era pra estar tocando de bermuda. Mas acontece. E aí tem um impacto com ele também, que sempre tem um irmão que fala assim, nossa... É errado. Mas é um absurdo não ter essa responsabilidade com a língua portuguesa. É. Acontece, acontece. Agora, a gente... Eu penso que quando isso acontece, né? Alguém vai lá e critica, né? Isso também mostra o nosso coração. Então, se eu tô chateado, cara, por que eu fiquei chateado? Se meu objetivo é agradar a Deus, cara, o cara pode me xingar ali, meu, porque o meu foco é o Senhor. Então, assim, a gente tem que focar nas coisas certas, né? Pô, meu objetivo é louvar o Senhor. Como é que tá a técnica? Pô, tô fazendo o melhor que eu posso aqui, nas condições que eu tenho. Então, foco, né? Foco em Deus. Ele tem que se agradar, né? Exatamente. O restante aí, depois... É. Exatamente. É. Vida que segue. E você falou um pouco sobre o coração estar em Deus, né? E como é que funciona, na sua cabeça, essa preparação espiritual? Porque a gente falou sobre a preparação técnica, né? A gente falou um pouco sobre vocação, porque também, às vezes, você tem a técnica, mas você não tem a vocação pra essa área, você tem a vocação pra uma outra área. E como é que funciona também esse terceiro eixo importante aí, que é a preparação espiritual? Eu acho que a preparação do ministro é a preparação de todo crente, né? Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Então, a ideia é constância, né? Constância na vida devocional, constância na vida de oração. Eu posso falar pela minha rotina aqui, que eu acho que não é muito diferente da de vocês, a gente vive correndo, né? E se a gente não prioriza, cara, passa, passa. Daqui a pouco chegou o domingo, você não orou, você não leu a Bíblia direito, você não fez nada direito, né? Então, eu penso assim, que a gente precisa ser intencional, né? No nosso devocional, no nosso preparo ali. Eu fiz um... Por exemplo, pega um devocional, você tem um devocional ali, cara, eu vou ler esse devocional todo dia, sabe? Porque às vezes você não tem a cabeça mesmo pra pensar, cara, qual o texto da Bíblia eu vou ler, qual que eu vou estudar, né? Você tá de manhã ali, você nem acordou direito. Então, eu penso que a gente tem que ser intencional. Todos os dias cultivar, né? Vida de oração, vida de leitura da palavra, em comunhão, né? Uma cidade aí com a sua família, né? A pessoa... Os casados aí entre si, fazendo devocional e tal. E se preparar, né? Se preparar, e eu penso assim, que não é todo dia que você tá super bem, né? Nossa, eu vou fazer um devocional hoje, vai ser maravilhoso. Cara, tem dia que você não quer mesmo. É igual a academia, né? Quem faz academia aí, não sei, quem faz aqui, quem corre. Nenhum de nós, né? Faço, faço. Exemplo ruim, vou trocar o exemplo. Mas, cara, se você quer alguma coisa, você tem que criar o hábito. Você tem que insistir, persistir. Você não quer, mas você insiste. Cara, eu preciso falar com Deus. Eu preciso aprender da palavra. E aí você vai jogando isso na sua rotina, né? Vai tornando isso rotineiro. E é possível dizer, então, que a preparação espiritual que a gente tem, tipo, como ministros de louvor, não é nem um pouco diferente da pessoa que tá ali pra trabalhar com a recepção, pra pessoa que tá ali pra trabalhar com a oração durante o culto, pro pastor, ou pro presbítero, ou pro diácono, né? É, todos nós, como crentes, a gente precisa cultivar a nossa vida de oração, né? Não é só porque o cara é ministro que ele tem que orar mais. Não, todos nós, né? Todos nós precisamos. Ah, deixa pro pastor. Pastor que tem que estudar mais a Bíblia. Eu vou só no domingo lá e eu vejo o que ele tem pra me dizer. Não, cara, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Um legado da reforma foi exatamente de que a Bíblia tá na mão do povo. O povo precisa entender a Bíblia. Não é uma coisa, assim, só do clero, né? Todos nós devemos ter acesso à palavra de Deus, estudar, ver aquilo que Deus revelou na sua palavra, né? Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, já que eu tô no louvô, então eu preciso ler a Bíblia, fazer o dimensional regularmente. Na verdade, você deveria fazer e aí, se você faz, aí você, né, tem. Vai pra essa função e tal. Pô, tinha um negócio que eu queria falar, cara. Eu nunca falei isso pro Samuel. É a primeira vez que eu vou falar pra ele. Exclusivo. Eu nunca tive oportunidade, é inédito. Depois dos comerciais. Fica aí. Pô, quando eu cheguei na igreja, um dos primeiros cultos que eu assisti tinha sido o Samuel que tocou. Com o violão, né? E aí eu tocava o violão e falei, pô, que da hora, o cara tocando e cantando lá, tal, não sei o quê. Só que eu não sabia que seu nome era Samuel. E aí, eu não sei se eu... Porque tem muita banda na igreja, né? Então, todo aquele revezamento você toca de tempos em tempos, né? E aí eu não sei se eu perdi, por exemplo, o mês seguinte, o dia que você tocou de novo, que eu não assisti. E aí, pra mim, ficou uma lacuna grande. Dois meses, aí um dia eu fui lá de novo e você tava tocando de novo. Eu falei, pô, qual que é o nome dele? Aí eu perguntei, acho que umas duas ou três pessoas. Pô, qual que é o nome daquele? Que eu falei pros meus pais, pô, tem um cara que canta bem, cara, toca o violão, não sei o quê. Ele usa óculos, ele tá tocando o violão e eles não sabiam, pô, não sei qual que é o nome dele. E eu descrevi e ninguém sabia me falar quem que era o Samuel. Eu fui descobrir depois de, tipo assim, mais de ano na igreja que o nome era o Samuel, entendeu? Olha só. Não, então eu vou trazer mais uma informação, então, que eu acho que eu nunca te falei isso. Meu Jesus. Tá parecendo um programa de domingo, assim, olha ali no telão. Arquivo confidencial. Eu, uma das primeiras vezes que eu fui pesquisar a Mocidade de Pinheiros no Instagram e tal, eu vi algum post que tava falando que a sua banda tocaria aqui naquele sábado e tal. E aí eu fui pesquisar a sua banda, como é que era o nome? QBG, quebra galho. Exato, genial, inclusive. Aí eu fui pesquisar no YouTube, vocês têm uns clipezinhos e tal. Sim, sim. Aí eu lembro de ainda ter a sensação, nossa, mó legal e tal. E eu já tinha uma banda, tava começando com a minha banda. E de pensar assim, nossa, a gente tinha que pensar num clipe também, um dia e tal. Ah, que legal. Então, ouvi você lá e você já, em algum momento, e continua sendo, isso eu já te falei algumas vezes, mas repito, referência nesse sentido, vida com Deus e responsabilidade ministerial. Então, por isso que é um prazer estar contigo aí. Isso aí, meu, que alegria. Muito massa mesmo. E falando um pouquinho agora sobre essa coisa da supervalorização ainda do músico, né? Porque eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque muita gente olha pro músico cristão com um olhar muito de especial, de pessoa especial, sabe? E aí eu costumo dizer, meu, não tem glamour nisso. No sábado, todo mundo tá num churrasco de aniversário, você vai ser o primeiro a sair desse churrasco, porque você tem um ensaio. E aí você vai tocar depois. Pois, então, assim, por detrás ali dessa parte da música, beleza, a pessoa vê o resultado final que é a pessoa tocando ali. Então, existe muito essa supervalorização e eu acredito que tem uma cultura da própria igreja, sabe? Eu acho que tem a questão, é importante muitas vezes a igreja dar um feedback, tipo assim, positivo, de falar, nossa, muito bonita a sua voz, Deus abençoe. Porque, sim, como você disse, as pessoas reconheciam em você a sua vocação, né? Então, é legal ter esse feedback das pessoas. Mas existe também esse aculturamento com a igreja, de que também, por mais que seja legal, tudo bem, é um serviço como qualquer outro importante, mas não existe uma supervalorização, não deve existir uma supervalorização desse ministro, né? Então, como você vê esse processo cultural, assim, sabe? De enxergar o ministro de louvor como alguém, uma pessoa comum, uma pessoa normal, assim? É. Cara, eu responderia, assim, voltando pra palavra de Deus, né? Porque se a gente entende que nós somos corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, cara. Não tem como a gente supervalorizar uns em detrimento de outros, né? Se uma parte do corpo sofre, todo mundo sofre junto. Então, assim, acho que a gente tem que voltar pra palavra, voltar pra escritura, ver o que a palavra de Deus fala sobre igreja, sobre corpo de Cristo, o que está estabelecido ali, e não inventar, né? Porque a gente vê, não aqui na igreja presbiteriana, mas no cenário evangélico, as pessoas inventando muitas coisas, né? Inventando títulos, cargos, coisas que a palavra de Deus nunca colocou, nunca postulou, né? Então, é importante a gente voltar pra escritura. E eu acho que uma forma da gente mudar essa questão de você valorizar aquilo que a Bíblia nunca valorizou, é estudar a palavra, né? Eu penso que o grupo de louvor, não apenas o líder, mas todos devem estar aí envolvidos com o estudo da palavra. Aqui na igreja, a gente tem o Sã Doutrina, né? O pastor Nilson, que é o coordenador aí. Cara, você pode estudar teologia aqui em dois anos e conhecer da palavra de Deus com mais profundidade. Se você é líder de louvor, acho que essa responsabilidade é maior ainda. Então, pra você não falar bobagem, é importante a gente estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra, né? Deixar a palavra nos inundar, porque aí, cara, tudo que você falar é palavra de Deus, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Se você estiver cheio da palavra, cara, você não vai dar brecha pra esses exageros, né? Essa supervalorização de colocar pessoas no pedestal, de colocar o cantor A, B, C ou D no pedestal, né? Então, e eu penso também que a nossa cultura brasileira tem muito essa questão do ídolo, né? Lá fora deve ter também, mas eu falo do que a gente vive aqui, né? Sim, o baterista. É. Nossa, o cara toca demais, o nosso cara canta e trata a pessoa como um ídolo. Cara, no reino de Deus isso não deve existir, né? Toda a glória, toda a honra é pra Deus, né? O que eu faço aqui é simplesmente servir no reino de Deus. E aí, de novo, cara, eu sempre olho pra mim como líder de louvor, a gente tem que se blindar, né? Não deixar aquele elogio, né? Ou alguém te idolatrando ali, alguém jogando vários elogios, você... Que tem o que é bom daquilo ali, mas... Já tem que transferir. Glória a Deus, é glória pra Deus, cara. É ele que nos deu dons e talentos e se tá funcionando é por causa dele, porque podia não funcionar, né? Porque a gente sabe que tem pessoas, cara, a pessoa tem tudo. O cara sabe partitura, o cara canta bonitinho, mas o louvor não flui. Então, eu entendo, cara, que tudo é pra glória de Deus, né? Tudo vem de Deus e a gente não pode confundir, né? Começar a achar lá no fundo, embora a gente nunca vai dizer isso. Nossa, acho que... Fala assim, ah, eu tô fazendo uma coisa acontecer. Porque não é, cara. É o Senhor, né? O Ademar de Campos tava aí na quarta-feira, né? Isso. E foi muito legal porque, apesar, enfim, extremamente consolidado na música cristã, importantíssimo pra música cristã, eu mal ouvi a voz dele. E não necessariamente porque tava mal equalizado ou algo do tipo, não é por isso. Mas é porque a igreja tava cantando com tanta força. Então, as canções que ele compôs ali, com tanto cuidado, com tanto... E as versões, né? Porque muita gente não sabe que ele é um grande versionista, né? Ele fez a versão do grande é o Senhor, ele exaltado e tal. E com muita responsabilidade ali. Cuidado ali com a versão original, enfim. Sim. Essa coisa da igreja cantar, né? Do canto congregacional. Isso acaba fazendo muita diferença, né? Faz. Porque você sabe que você não tá cantando ali uma pessoa, sabe? É um momento de louvor a Deus mesmo, né? E esse é um grande desafio, inclusive, que a gente tem conversado há um tempo. Eu tenho conversado bastante com o Bettini também, sobre a composição. E pra você, assim, qual que é o grande desafio do compositor cristão hoje? Sobretudo aquele que quer cantar, que quer compor um canto congregacional, assim. Existe um estilo, um jeito específico de ser. O que você pensa sobre isso? Cara, que pergunta difícil, hein, meu? Caramba, caramba. Olha, eu penso o seguinte, que a gente devia incentivar mais as composições dentro da igreja, né? É algo que tá no meu coração, inclusive aqui, na igreja. Já conversei com você, né, Marcondes? Porque você é um compositor e a gente tem que usar as composições. Mas eu acho que, assim, o grande desafio é você, cara, cantar a respeito da palavra de Deus. Se a música tem a ver com a música do culto, ser um louvor congregacional. Porque tem músicas maravilhosas, mas que não servem pro momento de culto, né? São músicas mais reflexivas, que falam sobre Deus. Até músicas que não falam sobre Deus, né? Tem o seu devido lugar. Mas no culto ali, você é colocar a igreja pra cantar, né? E colocar também a igreja pra cantar pensando, assim, que quem vai cantar vai ter criança, vai ter idoso. Então eu não posso ter uma música, assim, que, né, tipo rap, né? O cara tem que ter uma velocidade boa pra que todos ali cantem, né? E também a questão do artístico, né? Do lírico ali. Não se é apenas você cantar uma música, porque tem músicas que tem a teologia boa, mas a estética da música não é legal, né? O cara coloca um monte de frases, assim. Palavras enormes. É, um negócio assim, cara, não tem sensibilidade, às vezes, de trocar. Não tem poesia, né? É muito... Engessado. Engessado, né? Tem a música Herégica, que a gente deixa pra lá. Mas tem a música que até, do ponto de vista bíblico, teológico, é maravilhosa. Mas ela não tem arte ali, não tem poesia. Esse cuidado com a estética mesmo, né? É o cara pegar um versículo e colocar ali de qualquer jeito, sem ter um cuidado, sem ter um refinamento ali estético, poético e tal. Sim. Então é juntar essas coisas. E a gente, como mocidade, assim, isso é um grande desafio. Porque, cara, o jovem, cristão ou não, ele tá ouvindo música. E, assim, por pior que seja a letra da música da Anitta, a produção, a qualidade dos músicos, o cuidado estético, é um absurdo, assim. E se a gente simplesmente larga esse cuidado estético, né? É. E, claro, a gente precisa sempre prezar por uma botologia. Sim. Mas se a gente, em nome, em detrimento desse cuidado estético, a gente só cuida da teologia, eu acho que a gente também tá errando. A gente precisa buscar um equilíbrio. A gente tem que juntar o pastor, né? E o músico ali. Aham. É, tem que... Eu penso assim, né? Igreja, trabalharem juntos. É, o pastor que ele tem o cuidado ali, teológico, né? O que a igreja tá cantando, mas também não deixar de lado isso que você falou, do artístico, né? E eu até pensei, você falou de mocidade, eu queria até lançar um desafio, não sei se eu posso fazer isso aqui, mas de não apenas compor pro culto, que isso é importante, né? Mas também criar músicas que vão falar do evangelho numa outra pegada. Eu acho que mocidade pode fazer isso, né? Vocês vão fazer o impacto ou fazer o avanço missionário. Cara, tem... Você pode fazer uma música, aquela música mais ousada, pra colocar o cara pra pensar, né? Que nem aquelas músicas De Que Lado Você Está, músicas que tem até humor. Pra você usar dessas ferramentas dadas por Deus, pra você falar do evangelho, né? Então, eu acho que é muito legal ousar. E às vezes a gente fica muito apegado a um estilo só, né? Então, assim, a gente tem que se abrir, né? Se abrir. Claro que dentro do culto, a gente tem uma linha ali. Mas, por exemplo, no avanço missionário lá, você pode tocar um rockzão lá, cara, pra você atingir o cara, um rap, alguma coisa assim. Sabe? Pra você falar a respeito... Falar a língua ali, se adaptar a língua. Exatamente, né? E eu fazia muito isso na minha adolescência. A gente fazia umas músicas engraçadinhas, assim. Talvez nem tenha graça hoje se eu cantar aqui. Mas, na época, a galera gostava de acampamento, sabe? E a gente ousar, usar, explorar a nossa criatividade, né? A serviço do reino de Deus. É muito importante. E fica o spoiler aí que no nosso próximo acampamento, Acampamento Raiz, você tá convidado. Boa. Então, hoje de junho, hein? Exatamente. Espero que você esteja vendo isso antes do acampamento. Sim. Mas a gente vai ter uma música tema também, Que a gente já começou a tocar a mão ali, De compreensão e tal. Então, esse realmente é um desafio que a gente enxerga, Que a gente precisa cantar canções novas. Sim. Óbvio que a gente ama Vencedores por Cristo, A gente ama Logos, a gente ama Demar. A gente vai continuar cantando esses caras, Porque o que eles fizeram ali é algo bíblico, É algo responsável, é algo pra igreja. Mas a gente não pode deixar parar, né? A gente precisa continuar esse trabalho, Com esse cuidado estético, bíblico, sobretudo, né? Então, esse é um dos nossos grandes desafios aí. É. E os hinos também, né? Que nós temos, são maravilhosos, A gente não pode deixar de cantar. Mas lembrar que na época que o cara compôs o hino, Era novidade, né? Era novidade pra época dele. Então, a gente tem que compor também, né? Vai ser novidade hoje, Pode ser que uns não gostem e tal, Fala, eu só quero cantar. A Demar de Campos, eu só quero cantar. Mas, cara, tem que seguir. A gente tem que compor aí. E eu acho que se a gente cavocar aqui na mocidade, Você vai descobrir, cara, talentos como você, Pessoas que compõem, Que trabalham aí o artístico de uma maneira muito legal, né? E eu tenho um ponto polêmico aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu vagelar aqui agora. Ai, meu Deus. Porque isso que você falou, Em relação a quando foi composto, Qual a realidade do que foi composto. Por exemplo, tem um hino, Que é o hino da mocidade presideriana. A Rachel tá com medo do que eu vou falar. Sim. Não, mas eu tava conversando com a Rachel, Conversando com o Tito, Sobre a importância da gente compor algo novo, Nesse sentido, Com a mesma lógica, De falar que a gente precisa pregar o evangelho, Mas com uma estética pra gente hoje, assim, sabe? Porque eu falei pra eles assim, Às vezes vem uma pessoa de fora, Que ela não conhece a Deus. Ela não conhece a igreja, Ela não sabe, Não sabe nada. E ela senta aqui, Aí a gente chega e começa a cantar o hino, O hino da mocidade presideriana, Que tem uma estética bem de hino, Antiga, assim, e tal. Que tem seu valor, A Purple fez uma versão, né? Fez, fez uma versão. Tentou dar uma... É, o jeito que a música é composta, É difícil mesmo de você conseguir deixá-la, Porque ela tem uma pegada bem de hino mesmo, Assim, sabe? A maneira como foi composta. Mas ela foi composta, tipo assim, Se eu não me engano, Foi em 79, Ou foi em 69, Lá no Rio de Janeiro, Por uma igreja que, Foi um rapaz, Que recebeu esse desafio, Por uma igreja lá do Rio, Que era uma igreja que influenciava bastante, As igrejas presiderianas do país. Sim. E hoje, Como um desafio nosso, A gente vê a igreja presideriana de Pinheiros, Como uma igreja que influencia. Sabe? A gente tem o IPPTV, Que é muito forte, E a gente tem alcançado, assim, Vários lugares do país, sabe? Então, Brincadeiras à parte, Assim, Olhando pra aquela realidade, Se naquele momento, Eles influenciavam, E eles cantaram com tanta força, É muito legal, Eu vi no Google, Tem um blog, Que eles escreveram sobre a história e tal, E aí, A mocidade toda cantando com toda a força, Aquele hino naquele momento e tal, A gente também trazer isso, Pra nosso momento, Pra nosso século, Sabe? Eu penso assim, Marcondes, Que o legal desses hinos, Como o hino da mocidade, É porque ele nos relembra da nossa identidade, A nossa, O que a gente tá fazendo aqui? Aí você fala, Cara, De onde a gente veio, né? De onde a gente veio, 50 anos, Tinha uma mocidade, Que tava pregando o evangelho, Que também tava preocupada, Em falar do reino de Deus, Falar do amor de Deus, Então, Isso lembra a gente da nossa identidade, Então, Os hinos, Assim, Esse hino, Por exemplo, Da mocidade, Vai nos lembrar, Porque assim, Às vezes, Tem lugares que vão, A mocidade, Ou o grupo de jovens, Se reúne pra fazer tudo, Menos pra falar do evangelho, Menos pra fazer as coisas de Deus, Virou um clube, Então, Quando você vê um hino, Como esse, Você fala, Cara, Mocidade, Testemunhas de Jesus, Então, Você que fala, Cara, A gente tem uma missão, A gente tem uma identidade aqui, Que é uma coisa que transcende, As gerações, Não importa a geração, Até Jesus voltar, A gente vai estar nessa mesma toada, Então, Tem o seu valor, Total, E óbvio, A gente também tem que continuar compondo canções aí, Pra falar o coração dessa geração, E, Pode falar, Rit, Vai lá, Mas, Olhando a letra do hino da mocidade, Por mais que seja uma coisa antiga e tal, A letra é muito bonita, É isso que você falou, Samuel, Que traz uma identidade, E relembra o jovem, Mas eu concordo muito com isso, Que a gente tem que trazer coisas mais, Assim, Atuais, Mas, Sempre pautadas, Isso, Exatamente, Pegar aquilo que era, Assim, Era e é bom, E, Dá uma, Talvez repaginada, Isso, Exatamente, Esse é um desafio que a gente vai, Seguir tendo, E daqui também, Há, Muitos anos, O pessoal vai ouvir o que a gente, Tá compondo agora, Vai falar, Beleza, Vamos, Vamos pra próxima, Vamos compor um negócio novo, Aí vai ter um, Um senhor na igreja, Canta aquela, Aquela música do Alegria, Banda Ecos, Aí eu jogo, Banda Ecos, Banda velha, Cara, Isso aí é da época do meu avô, Exatamente, E assim, Querendo ou não, Por exemplo, Você tem o Projeto Sola, Os caras, Os dois Guilhermes, Eles falam, Que a gente começou, É, Por esse motivo, A gente tava ouvindo, As músicas da igreja e tal, E apesar de a gente gostar muito, Amar cantar aquilo, A gente sentia falta de mais coisas, Quando a Ecos começou, Antes, Lá atrás, Quando a gente ainda era fronês, Era algo que a gente pensava também, Vamos compor pra igreja, É, Muitas vezes a realidade brasileira, O que Vencedores por Cristo fez, Assim, Colocando uma estética brasileira também, Mas cantar a realidade brasileira, Porque muitas vezes a gente tá cantando algo traduzido, Que tem a ver diretamente com uma realidade americana, Que seja, E que não reflete necessariamente o que a gente tá vivendo agora, Como igreja, Sabe? Até porque a igreja brasileira e a igreja americana, E a igreja inglesa, Eles, Cada um anda... Demora pra chegar, No seu tempo, Demora pra você, Quando você fez a tradução e tá tocando aqui, A música lá já tem... Já ficou antiga e tal, Os caras já tocou todo o culto, Até que não sai, E aí agora já não toca mais nenhum culto, Exatamente. Você falou do sola, né? Eu lembrei de algo assim importante, Tem muita gente dentro da igreja que só reclama, Só reclama, Ah, tá ruim, Canta música assim, Canta música traduzida e tal, E os caras, né? Os Guilhermes, Os caras estão fazendo alguma coisa, Então assim, Fica a lição, Você tá percebendo uma necessidade? Cara, Começa, Corre atrás, Ah, Não sei quem compõe, Então procura os caras aí, Vamos correr atrás, Como é que eu posso compor músicas bíblicas? Hoje a gente tem mais recursos, né? Do que antigamente, Hoje você conhece os caras pela internet aí, Tem cursos aí, Sobre composição, Então vamos fazer alguma coisa, Do que ficar só reclamando, E não só no louvor, né? Eu digo assim, Qualquer área, Ah, Ficar reclamando da mocidade, Ah, A mocidade da igreja podia ter isso, Então vai lá, Vai você fazer alguma coisa, né? Não ficar só reclamando da igreja, Do que eu posso ajudar, Para que não seja dessa forma? Como diz o pastor Eival, Crente que não trabalha, Dá trabalho, Dá trabalho, Exato, Exato, Essa frase é um clássico, Mas ela é muito real, Massa, Samuca, Cara, Foi um prazer, Prazer todo meu, Gente, Valeu, Prazer estar com o Rachel, O João também, A gente queria só considerações finais, Então, Que você pudesse trazer pra galera que tá em casa aí, Quem, Enfim, Tem algum toque na música, Sabe tocar violão, Tá começando, O que você indicaria pra essas pessoas? Vai estudar seu instrumento? Vai ler a Bíblia? O que você tem pra dizer pra essa galera? Existe? Eu lembrei do dia do músico, né? Alguém falou assim, Parabéns pelo dia do músico, Afinal, Músico ruim também é músico, né? Então, Tamo dentro, né? Eu penso assim, Se você deseja servir a Deus no Ministério de Louvor, Na música, Excelente! Então, Que você continue aí se aprimorando, Estudando, Se dedicando, E aqui na igreja a gente tem uma abertura, Né? Se você aí, Que é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, É membro, Você quer participar aqui do grupo de louvor, Cara, Você tem espaço, Fala com a gente, Pode falar comigo, Nós temos o Flávio também, Que é o responsável do grupo de cânticos, E aí a gente vai, A gente faz um filtro, né? Pra ver como que a pessoa tá, Porque chega de tudo, Tem o iniciante, E também tem aquele que já dá conta, Então a gente vai, A gente nunca deixa a pessoa na mão assim, Né? Ah, A pessoa que é bem iniciante, Tchau! A gente indica, Olha, Estude mais um pouco, Daqui um tempo você procura a gente, Ou começa naquele, No grupo de pastoreio, Que a pressão é menor, Só tem ali 10 pessoas, 5 pessoas, Então, Mas não desista, Tá certo? E também a gente tem que chamar os compositores, Cadê os compositores aqui, Da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, A gente precisa, né? De pessoas que componham aí, Músicas bíblicas, Relevantes, Com poesia, né? Que são ali, Inspiradas, Por Deus, E músicas que todo mundo vai cantar, Né? Não são aquelas músicas difíceis, Assim, Que você não entende, Músicas que as pessoas vão cantar, Que elas vão reforçar aí na sua mente, A palavra de Deus, E isso vai, Vai ser um alimento, Um alento, No dia a dia, Durante a semana, Então, Fica aí o meu incentivo pra você, Que gostaria, Que tá participando do Ministério de Louvor já, Então, Se aprimore aí, E tamo junto! Fácil! Joãozinho, Rachel, Alguma consideração final? Não, Agradecer aí, Por fazer parte desse, Do episódio, E, Acho que foi bastante interessante, Acho que, Deu pra falar de, Um monte de coisa legal aí, Valeu! Massa! Boa! Sim, Muito feliz também, Gente, Por estar participando aqui com vocês, Aprendendo bastante, Né? Também, E, Fico muito feliz também, Falo um pouco da Mocidade também, A gente tá aí também, Todo sábado, Temos também a banda da Mocidade, Então, Todo mundo convidado aí, Pra estar aqui com a gente, Boa! Nem que seja bandinha do Chaves, Né? Chama todo mundo, Exato! Mas, Se você toca, Se você é membro, Você é muito bem-vindo, Se você não é membro ainda, Se caminhe pra isso, Porque a gente precisa muito de ajuda, Tenho certeza que o Samuca também, Precisa bastante de ajuda, Isso aí! Compositores, Busquem a mim, O Samuca, Porque a gente tá começando esse projeto mesmo, E aí, Vamos fazer isso acontecer, É isso, Né? Esse foi o MP3, Tamo junto, Gente, Foi um prazer estar com vocês, Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri